Voltando à nossa tela, o Fernando Lopes, que está acompanhando aí o início das obras de revitalização da Carlos Gomes. Agora pouco falou do comecinho, né? Lá na Paraná. É, as nossas equipes estão fazendo um giro pela cidade. Agora, Fernando Lopes mostra pra gente como anda a obra por aí, tem novidades, tem novas intervenções também no trânsito, Fernando. Sim, a gente está em outro ponto agora, Fer e Ivan. Aqui onde está sendo construído o novo viaduto sobre a BR-277, inclusive nas últimas semanas nós mostramos, né? A BR foi interditada por dois dias pra que fossem içadas as vigas do viaduto. E nesta segunda-feira começa uma nova fase desta obra aqui, né? Agora a base, ela foi totalmente finalizada e a empresa começa a fazer as ligações. Do lado de lá, a gente vê nas imagens de Flávio Frizon a rua Alexandre de Gusmão. Do lado de cá, vai ser ligada com a Emílio Baltites. Vou pedir pro Flávio virar pro outro lado, Flávio, pra gente ver onde fica a Avenida Carlos Gomes. Por quê? Futuramente, a Carlos Gomes, ela vai ser... como que ela será a Avenida Carlos Gomes? Três pistas pra quem vem do centro para o bairro, sentido Unioeste, e duas pistas continuarão, sentido bairro-centro. Pra ajudar no fluxo de quem vai do bairro para o centro, a Alexandre de Gusmão, ela se tornará um binário. Então, por isso, a importância da construção deste novo viaduto. Hoje de manhã, o secretário de obras, ele disse que esta obra aqui, que ela é pontual, ela é feita por outra empresa, tá custando em torno de quatro milhões e meio de reais, está dentro do prazo. A previsão da Secretaria de Obras é de que o viaduto seja concluído até a primeira quinzena de dezembro, ou seja, ainda neste ano. Depois que a empresa concluir o viaduto, a IAPetrocom, que está fazendo a outra parte, a reurbanização da Carlos Gomes, ela poderá atuar em outra frente de trabalho aqui, no binário da Alexandre de Gusmão. Então, isso atualizando pra vocês, a partir de hoje começa uma nova etapa por aqui. Nos próximos dias, a gente, até um trecho da Alexandre de Gusmão, ela será interditada aqui no comecinho dela, pra essa ligação das ruas. E até o final do ano, o viaduto deve estar concluído pra esse novo binário aqui na região sul da cidade. Volto com vocês. Ok, obrigado, Fernando, pelas informações.